Bom, galerinha, tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, velho Então se você gosta de Pokémon XYZ, velho, deixa o seu like no vídeo agora, porque é muito importante mesmo E a série só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza, galerinha? Então, velho, deixem muitos likes aí embaixo, velho E ontem, galera, o episódio de ontem ele bugou, velho, eu fiquei muito chateado Então, velho, se você perder o episódio de ontem, vai no canal e confere, mano É, acho que é o... mano, é dois vídeos atrás, galera, que é três vídeos por dia, né? Então, velho, dois vídeos atrás teve o vídeo de ontem, beleza? Então, velho, vai lá e vê, mano, que se você não ver, você não vai entender esse episódio Porque, tipo assim, um episódio liga o outro, tá ligado? É uma série aqui no canal, né, galerinha? Então, velho, vai no canal e confere, beleza? Bom, outra coisa, velho, que saiu dois vídeos no canal hoje, eu vou mandar uma conferida aí que é nóis, beleza? Os vídeos ficaram muito legais mesmo, velho Ô, o vídeo de Boruto de hoje ficou sensacional, galera Então, mano, dá uma passadinha no canal depois que você vê esse vídeo e confere os vídeos de hoje, beleza? Bom, se inscreve no canal se você não for inscrito e me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Porque é muito importante mesmo pra você ficar perdendo de tudo que acontece aqui no canal, demorou? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, galera Valeu, falou e tchau! Ai, então vou... Eu... Eu não tava entrando na base do Mewtwo? Que que... Eu tô perto de casa! O que que tá acontecendo? Eu tava pulando bem na base do Mewtwo pra derrotar ele Porque ele tava com a Bonner Ai, o exército dele tá aqui ainda, meu Deus do céu! Olha os mega pokémons dele! Ai, tá, já que eu tô em casa... Aham... Ai... Eu tô ouvindo isso... Ai... Ai... É a voz da Bonner Meu Deus, quanto sangue! Ai... Ai... Meu Deus, quanto sangue! Ai... 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 Não, 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 não me fala aqui a voz... Ai... Bonner Oi... Oi... Você tá bem? Não, nem um pouco Você tá machucada? O que que aconteceu com você? Meu Deus, vamos pro hospital rápido! Não, 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 não... Não, Bonner Eu preciso te falar! Não, calma, esse sangue entorreceu! Não, é... Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo? Alguém pode me explicar? Eu batalei contra o meu tio E... E aí, o que que aconteceu? Ele pegou a minha Mewtwo e tá levando pra Ilha dos Lendários pra prender ela... Isso que você ouviu! Ai... Não, 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 não... Ele realmente pegou a sua Mewtwo já? Pegou! Ai... E você tá bem? Calma, antes, deixa eu te perguntar... Você tá bem? Você tá machucada? Você tá como? Não, não, não se importa comigo! Você não sabe do pior! Você não sabe do pior! Calma! Eu quero saber de você, se você tá bem! Eu tô machucada! Ai, por que que você foi lutar com ele? Bom, ele é culpa minha, tudo é culpa minha! Não é culpa sua! O que mais aconteceu? Ele tá indo atrás do seu irmão e de todo mundo que você ama! Ai, ele quer o meu Mewtwo, o que que eu posso fazer? Ele precisa... Ele falou que se você não der o seu Mewtwo pra ele, ele vai matar todo mundo que você ama! Ai, meu Deus! Ele... Ai, eu não sei o que fazer! Eu acho que eu vou entregar meu Mewtwo pra ele! Não, você não pode fazer isso, senão já era o mundo! Mas ele já consegue voltar a se transformar no Mewtwo só com a sua Mewtwo, Bonnie! Mas com o seu Mewtwo ele vai ficar muito mais poderoso! Como que eu vim parar aqui pra começar? Eu não sei! Ai, meu Deus! Eu tava... Eu tava entrando no... No negócio do Mewtwo! Eu pulei dentro da base dele pra te salvar! E eu vim aqui! Ai, eu tô passando mal! Ai, eu não sei o que eu faço! Eu vou entregar meu Mewtwo pra ele, Bonnie! Não, você não pode! Ai! Bonnie, eu não tenho o que eu fazer! Você já tá tudo machucado! Eu não vou deixar ninguém mais se machucar! Se você entregar o seu Mewtwo pra ele, todo mundo vai se machucar! Mas por que você não entregou o seu pra ele? Eu não entreguei! Ele pegou de mim! Você não tá vendo a minha situação? E como que você deixou ele pegar? Ai, eu tava... Eu não sei explicar! A gente batalhou e ele ganhou! E daí ele veio pra cima de mim! Ai, não, não, não... Bonnie, ai, eu sabia que eu não devia deixar o Mewtwo com você! Ai, também não fala assim! Ai, tá, tá! Calma, calma! A gente tem que pensar! Tá, ele tá indo a parede dos lendários, certo? Sim! Ele, em si, ele não consegue entrar naquela ilha? Hum, não! Então, se eu ficar naquela ilha com o meu Mewtwo e salvar a sua Mewtwo... Pode ser! Tem um problema! O que? Ele sequestrou o Alan! O que? O Alan, ele sequestrou o carinha de azul! Ai, eu tava... E ele tá com o seu pai ainda! Meu Deus, eu tava percebendo que tava faltando um cara aqui comigo! Ai, meu Deus, tá... E ele levou o Alan pra onde? Ai, eu não sei, mas eu achei que pra ilha dos lendários! Tá, então tá todo mundo nas lendárias! O meu irmão, ele e a sua Mewtwo! E o seu pai! Ah, mas o meu pai, ele tá sendo controlado! Meu pai é o Mewtwo! Sim, eu sei, mas é o seu pai do mesmo jeito! Não, meu pai já era, Bonnie, infelizmente! Não, 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 não! Não fala assim! Eu disse pra você não falar assim! O meu pai, ele já era, Bonnie! Não! Ele não estava entre a gente mais, Bonnie! Eu tô ficando brava! Não fique! Tô ficando brava! Tá! Vamos pra ilha dos lendários, então? Ai, eu não sei se a gente tem que ir na ilha dos lendários agora! O que você sugere que a gente faça, então? Ai, eu não sei! É melhor que a gente fique parado aqui! Ai, vamos, então! Tá preparado? Não, mas vamos! Tá, você tá bem pra Bahia? Você não tá machucada? Eu tô, tô muito mal! Você quer ficar ou você quer ir? Ai, eu vou ter que ir junto! A minha miltiva tá em perigo! Tá, então vamos pra lá! Eu, não, porque tudo esse sangue é seu! Ai, aham! Ai, tem que sair! Não, não! Você quer ficar? Não, vamos! Ai, meu Deus do céu! Vamos, então! Tá! Deixei a Bonnie dormindo! Eu acho que é melhor eu ir sozinha do que ela ir comigo! Olha o tanto de sangue que soltou dela! Que saiu dela! Ela deve ter travado uma batalha muito forte com o Mewtwo! Que não é possível! Meu Deus do céu! Mas tá, tudo bem! Eu vou sozinho, então! Espero que ela não fique brava comigo, mas... Calma! Se o Mewtwo tá com... Ó! Ele tá atrás do meu irmão! Ele não sabia onde o meu irmão tá! Da minha mãe! Do... Do meu pai! E da Mewtwo da Bonnie! Ele tem muita coisa na mão dele! Eu preciso achar a fraqueza dele! E a fraqueza dele, eu sei qual que é! É o meu Mewtwo! Porque... Se ele não tiver o meu Mewtwo... Ele nunca vai conseguir voltar a forma 100% dele! Ele vai conseguir, mas ele vai ficar fraco! Os outros pokémons lendários vão conseguir derrotar ele! Mas se eu conseguir... De algum jeito de eu sumir... De eu fazer alguma coisa... De eu fugir... Eu acho que... É a melhor coisa a se fazer... Olha o exército dele! Tá... Eu vou ali matar aquele... Aquele Charizard! Vou matar aquele Charizard ali porque... Deve ser o exército dele e deve estar... Vindo aqui pra minha casa! Com certeza! Calma! Beleza! Aqui! Tchau! Tchau! Beleza! Consegui! 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 Mas tá! O que eu tenho que fazer agora... É sumir! É sumir! Sumir e ele nunca me achar! Eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer! Olha! Tem uma pequena vila ali! Se eu ficar ali... Eu acho que... Vai ser muito bom pra todo mundo! Ninguém vai me reconhecer! Ninguém vai saber de nada! Eu sou você, mas é um treinador... Passando por ali! Então se ele... Não descobrir que eu... Que eu sumi... Não! Isso é muito bom! Isso vai ser muito bom! Ai! Espero que eu não tenha ninguém nessa vida! Não sei... Ai! Tem algumas pessoas assim... Mas tá! Ninguém vai me reconhecer que eu não tô na cidade! Eu não tô em nenhum lugar! Eu acho que é o único jeito de eu proteger todo mundo que eu amo! Que é a Bonnie e o Alan e eles vão conseguir sair sozinhos! Ai! Eu não sei o que eu faço! Eu não sei o que eu faço! Mas tá! Pelo menos a noite aqui eu posso passar! Mas eu tô pensando... Seriamente... Ir naquela área dos lendários e levar todo mundo que eu gosto! Porque não tem muito o que fazer! Não tem muito o que eu fazer! Ele não tá na sua forma 100%! Mas ele é muito inteligente! Então eu acho que é melhor... A coisa mais inteligente de eu fazer agora... É eu ir até a área dos lendários... Pegar a Mewtwo da Bonnie... Deixar ela comigo... E eu ficar pra sempre naquela área dos lendários! Tá! Então eu já tô no caminho da área dos lendários! Ela é pra lá se eu não me engano! Então eu vou dormir que amanhã... Eu vou lá! Esse Mewtwo ele só me dá medo! Mas eu sou mais forte que ele! Eu tenho certeza disso!